No jardim oriental, seu jazmim perfumou meu arrastão E esse amor, alalaô, perivinou com meca, com medina e não me encontrou Saiba uma fonte sábia, pelo céu da Arábia, calculou estrelas e predice em boa dita Por vier nas portas, mercados, mesquitas e fechada a porta Britiças, a Moela estava ali Um jafariz, por onde houver, aguas de rosa jorrarão, pois Samira me quer Dizem por lá, que ela fugiu, com viajante sem turbante Pra passar mil e uma noites no Brasil Saiba uma fonte sábia, pelo céu da Arábia, calculou estrelas e predice em boa dita Por vier nas portas, mercados, mesquitas e fechada a porta Britiças, a Moela estava ali Saiba uma fonte sábia, pelo céu da Arábia, calculou estrelas e predice em boa dita Por vier nas portas, mercados, mesquitas e fechada a porta Britiças, a Moela estava ali Ela 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 estava ali O que é isso?